Bom, e complicada também a situação política de Mirassol. A Câmara caçou os mandatos do prefeito e do vice durante uma sessão extraordinária realizada ontem. A votação terminou nesta madrugada. Sete vereadores decidiram pela caçação e três foram contrários. Foram mais de 12 horas de leitura das mais de mil páginas do processo que apurava irregularidades na reeleição do prefeito José Risse Júnior. Os vereadores se revezaram na leitura dos autos que começou no início da tarde e foi até a madrugada. No final, os vereadores decidiram pela caçação do prefeito e do vice João Luiz Montini Filho, por sete votos a três. Decreto, artigo 1º, vi com caçado e extinto o mandato do atual prefeito de Mirassol senhor professor doutor José Risse Júnior e do vice-prefeito senhor João Luiz Montini Filho. Eu acho que esse prefeito, em cinco anos que ele está aqui ele não tem amizade com nenhum político, nenhum deputado com nenhum secretário de estado, com nenhum ministro nunca conseguiu um centavo através dele. Ele já foi condenado para o juiz eleitoral a pagar o pagamento de multa então eu acredito que quem tem condenação no caso do senhor prefeito não poderia ter exercido cargo público. Foi muito coerente, pois houve a falha, houve o erro, a quebra da lei então cabe à Câmara o mérito do julgamento da improbidade administrativa. Os vereadores acataram a denúncia de que em 2012, durante a campanha de reeleição duas funcionárias da prefeitura levaram material eleitoral de Risse até uma rádio do município, dentro do horário de expediente no executivo. Na época, eles foram multados em mais de 21 mil reais pelo Tribunal Regional Eleitoral mas não perderam os direitos políticos. Mas a denúncia feita pelo ex-prefeito, Xim Palquete fez a Câmara abrir comissão processante contra o prefeito e o vice. Os vereadores passaram então a investigar o caso e em outubro de 2013, Risse e João Montini foram afastados das funções por dois dias, voltando aos cargos por liminar. Ele sempre se pautou por isso, por irregularidades nas suas administrações tanto que já foi cassado uma vez, quanto reconduzido de maneira errônea pelas mãos de um promotor, a qual a Câmara não questionou na época mas que o Tribunal de Justiça julgou indevida a atuação do promotor. O advogado de defesa trabalhou na tese de que o caso já havia sido julgado pela Justiça e que o TRE não viu a necessidade de perda de mandato. Ele alegou também que na época dos fatos, a atual Câmara não existia e que, portanto, hoje não teria poder para votar a cassação. Nós vamos recorrer até pela própria defesa que foi apresentada porque nós entendemos que é uma coisa julgada e que não passa na realidade de um golpe político. Com a cassação do prefeito e do vice, os vereadores empossaram no cargo o atual presidente da Câmara, Valmir José Pereira Júnior. Ele assume a prefeitura até que uma nova eleição seja marcada pela Justiça Eleitoral. Essa decisão foi tomada pela Câmara Municipal. Agora eu tenho que me posicionar como prefeito de Mirasol e tomar as medidas que vinham sendo tomadas. E aguardar a decisão jurídica até o momento. Durante todo o dia, policiais fizeram a segurança da rua em frente à Câmara para evitar manifestações. Poucos moradores acompanharam a sessão que mudou o cenário político do município. Eu achei uma decisão injusta, porque é um fato que já foi transitado e julgado e já pagou multa, então não tem nada a ver isso aí não. Eu acho que se tiver alguma instância para recorrer, tem que recorrer e voltar ao prefeito. A Mirasol vive enterrada no meio do nada, tem que mudar de vez em quando. Bom, realmente é uma situação complicada em Mirasol, porque isso influencia no desenvolvimento da cidade, no recebimento de recursos, então gera todo esse tumulto e quem sai prejudicado, infelizmente, acaba sendo a população que vive todo esse transtorno político na cidade. E o Tribunal Regional Eleitoral deverá marcar uma nova eleição em Mirasol. Valmir José Pereira ficará no cargo por até 90 dias. A assessoria jurídica José Risse Jr. informou que ele vai recorrer da decisão, como disse aí o advogado durante a reportagem.